Nesse bloco eu quero falar sobre produtos. O nosso quadro Vitrines tem esse objetivo, de apresentar as novidades. A gente deu uma boa circulada entre os parceiros. Olha só! Oi, mães de meninas! Olha onde eu estou. O quadro de hoje na Jana Baby é especialmente para vocês, porque esse enxoval chegou há pouco e já foi montado aqui para vocês terem uma real noção. O quarto é todo branquinho, realçou, deixou tudo muito delicado e feminino. A gente tem nos adornos a variação do lilás, do roxo, os ursinhos da Silvia Apólito. E olha que bonitinho! Isso aqui é um porta-fralda, parece? Não, né? Mas olha como é delicado! E você vai colocando aqui as fraldas do bebê e está sempre com o quarto arrumadinho. Além desse enxoval lindo, que vocês estão acompanhando as imagens, os detalhes, eu quero falar sobre roupas para meninas, porque também chegou uma coleção muito especial. Vamos lá? Conjuntos, vestidinhos e super colorido. Cor é vida, né, gente? As meninas merecem. E o tecido é ótimo, porque você coloca dentro da bolsa esse vestido aqui e não amassa de jeito nenhum. E ela vai estar sempre bem vestida, sempre tem os detalhes das aplicações, dos brilhos. As meninas curtem isso demais. Olha que coisa mais linda o detalhe do bordado da coroa do ursinho. Olha o shortinho, gente! Que coisa mais linda do que isso! A Joana arrasa sempre, trazendo os melhores fornecedores, os modelos mais legais para você, que é mãe de menina ou de menino. Enfim, a gente tem um mix completo na loja, portanto, está feito o convite para você passar por aqui. Música Música